Salve Maria! Amigos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e nós estamos começando agora a novena de Nossa Senhora de Fátima, a padroeira da Rede Vida de Televisão. Nós estamos no mês de janeiro, é o primeiro mês do ano e vamos fazer o propósito de rezar durante todo o ano. É uma novena perpétua, porque a mãe olha com amor pra nós. Eu quero rezar por você, por isso eu peço que você interaja conosco. Você pode também ajudar o nosso programa através da chave PIX 119-1301-1894. Desde já, já fica o convite pra você nos ajudar a continuar com a nossa novena. Vamos com amor, com fé, dar início a este santo momento. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos E pedindo que ela interceda junto a Jesus Pela penitência e reparação de todo o pecado Santidade de vida e oração Por nossas famílias Pelo amor à igreja Pelo Papa Pela saúde dos enfermos Pela paz no mundo Pelas almas do purgatório E pelas graças alcançadas Passamos agora a oração preparatória Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Santíssima Virgem Maria Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia Que vos dignastes manifestar em Fátima A ternura de vosso imaculado coração Trazendo-nos mensagens de salvação e de paz Confiados em vossa misericórdia maternal E agradecidos Viemos a vossos pés Para rendermos o tributo de nossa veneração e amor Concedem-nos as graças que necessitamos Para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa E aquela que vos pedimos nesta novena Para a maior glória de Deus Honra vossa e proveito de nossas almas Assim seja Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Queridos irmãos, como vocês sabem A novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês Filhos de Fátima Quando você colabora com a nossa novena Já recebendo as boas-vindas Você recebe esta cartinha Porque você já se torna um filho de Fátima E colaborador evangelizador da nossa novena Convido você a abrir comigo na sua cartinha E juntos rezarmos a oração A Nossa Senhora de Fátima Santíssima Virgem Que nos montes de Fátima Vos dignastes Revelar a três humildes pastorinhos Os tesouros de graças contidos na prática De vosso Santo Rosário Infundir profundamente em nossa alma O apreço que devemos ter Por essa santa devoção Por vós tão querida Afim de que meditando os mistérios da nossa redenção Que nela se comemoram Nos aproveitemos de seus preciosos frutos E alcancemos a graça Peça a sua graça agora Que vos pedimos Se for para a maior glória de Deus Honra vossa e proveito de nossa alma Amém O Evangelho de Mateus Capítulo 28 Versículos 18 a 20 Narra a fala de Jesus Ide Pois E fazei discípulos meus Todos os povos Batizando-os em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E ensinando-os a observar Tudo o que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco Até a consumação dos séculos Esta é a missão da igreja Hoje Quarto dia da nossa novena Rezamos com amor pela Santa Igreja Que há mais de dois mil anos Carrega os ensinamentos de nosso Senhor Movida pelo Espírito Santo Que Deus a confirme no caminho da fé e da caridade Com Papa Francisco e todo o clero Queridos irmãos O tema de hoje é Amor à Igreja Um dos apelos de Nossa Senhora de Fátima É o convite à conversão A vivência profunda da fé em Jesus Cristo Para que o mundo possa conhecer a paz e a justiça Em outras palavras Nossa Senhora solicita a todos Que vivamos os compromissos de nosso batismo Nos chama a sermos missionários Espalhando o amor de Deus pela terra Profetas para o nosso tempo Profetas que anunciam a boa nova da salvação E lutam contra o mal e o pecado Valorizemos os sacerdotes e todo o clero Saibamos viver a graça dos santos sacramentos Através dos quais Deus nos abençoa tanto E possamos estar a serviço do reino de Deus Doando-nos sem medidas Para a construção de um mundo melhor Rezemos Ó Santíssima Virgem Maria Rainha da Igreja Que exortastes aos pastorinhos de Fátima A rogar pela Igreja E infundistes em suas almas singelas Uma grande veneração e amor Infundi também a nós O espírito de veneração E docilidade e adesão Amor e respeito A todos os ministros da Santa Igreja Por meio dos quais Participamos da vida da graça Nos sacramentos Amém Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria É uma das devoções mais lindas da Igreja Católica Rezemos juntos Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Ao vosso coração imaculado nos consagramos Em ato de entrega total ao Senhor Por vós seremos levados a Cristo Por Ele e com Ele Seremos levados ao Pai Caminharemos à luz da fé E faremos tudo Para que o mundo creia que Jesus Cristo É o enviado do Pai Com Ele queremos levar o amor e a salvação Até os confins do mundo Sob a proteção do vosso coração imaculado Seremos um só povo no Cristo Testemunhas da sua ressurreição E por Ele Levados ao Pai Para a glória da Santíssima Trindade A quem adoramos, louvamos e bendizemos Amém Amigos, eu quero que todos nós possamos ver Como está o andamento das obras da Capela de Nossa Senhora de Fátima Olha que lindo Tudo o que está acontecendo é graças a sua colaboração Isso só é possível porque você nos ajuda a construir um local digno Para que as Santas Missas possam ser celebradas com muito carinho aqui na Capela de Nossa Senhora de Fátima É por essa razão que eu peço que você continue nos ajudando Você pode colaborar através da chave Pix Lembre-se 11913-01-1894 Lembre-se, você está ajudando e graças a Deus tudo está acontecendo O Evangelho do dia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Amém, Ave Maria Benção do Santíssimo Tão sorrinho e sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Eu ao novo Seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos Dos sentidos Completar Ao Eterno Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Exaltemos E a trindade Eterno Ador Ao Deus o lúdico e trino demos alegria ao lúdico. Amém. 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 as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa sobre o nosso Bispo o nosso Parco e todo o clero sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil este Arcebispado a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as nossas orações tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Amém Agora amados irmãos façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos reze comigo meu Deus eu creio adoro espero e amo-vos peço-vos perdão pelos que não creem não adoram não esperam e não vos amam momento de recebermos a bênção também da água e agora Senhor Jesus Cristo nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós Senhor fazei que as pessoas que beberem dela vossa criatura possam receber os benefícios espirituais e corporais abençoai Senhor a nossa água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Cristo diante de vós pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar abençoai Senhor as suas famílias em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar ao vosso lado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas rebrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém obrigado Senhor pela vida de todos nós pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima que são os vossos filhos e eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima Maria Maria Zelay de Nicolau da Silva de Fortaleza Ceará Tamar Regina Santana de Serquilho São Paulo e Cristiane Santos de Solidão Pernambuco Deus os abençoe Amém Ave Maria A Mãe que Acolhe E você que está fazendo aniversário neste mês vai receber também este cartão cartão de Nossa Senhora de Fátima e no verso o seu nome com os parabéns vamos rezar pelo dom da sua vida e por todos os aniversariantes deste mês Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém E agora queridos irmãos vamos conhecer cinco pessoas que se confiam nas nossas preces você que colabora com a novena de Nossa Senhora de Fátima tenha certeza o seu nome está aqui entre as pessoas que aguardam também a intercessão de Nossa Senhora a quarta intenção já está aqui nas minhas mãos e a quinta Valéria Dantas de Messias Alagoas reza em ação de graças agora a segunda pessoa que pede oração é o João Felipe Gonçalves Anormal de Campos dos Goitacazes Rio de Janeiro terceira pessoa que pede oração é a Hilda de Fátima Ferreira de Altinópolis São Paulo agora a quarta intenção compartilhada é da Ana Paula de Sena Santos de São Paulo Capital e a quinta intenção é da Hélia Xavier de Oliveira de Baldin Minas Gerais protege cada filho teu ó doce mãe rezemos juntos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amados irmãos vocês que receberam neste mês a minha cartinha vão perceber que aqui logo no início tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima é uma imagem muito bonita por sinal que mostra a Mãe do Céu que vem visitar os três pastorinhos ela também visita cada um de nós e quando você encontrar aqui a minha mensagem falando sobre o mês de janeiro você vai poder rezar também com a oração que está aqui ao lado eu convido você a juntos fazermos uma oração a Nossa Senhora de Fátima também neste instante Santíssima Virgem que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa devoção a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos peça agora a sua graça ó meu bom Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima rogai por nós Amém Amém Ave Ave Maria Amém Ave 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 Maria Ave Maria Amados irmãos vocês que nos ajudam diariamente com a manutenção da nossa novena de Nossa Senhora de Fátima e também com a construção da capela a ela consagrada aliás veja essas imagens assim está a construção deste sonho tenha certeza a sua colaboração é muito importante por isso peço que você nos ajude você pode nos auxiliar através da chave PIX 11 9 1 3 0 1 18 9 4 muito obrigado pelo seu sim para que Nossa Senhora de Fátima continue reinando também em cada lar brasileiro e nós prosseguamos com o trabalho de evangelização Amém Ave 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 Maria Amém Ave 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 Maria Amados irmãos estamos concluindo a novena de Nossa Senhora de Fátima eu quero que você também reze comigo amanhã aliás você pode continuar ajudando a Rede Vida nossa novena através da chave PIX 11 9 1 3 0 1 18 9 4 com a certeza de que Nossa Senhora de Fátima olha pra nós com amor prosseguamos ela caminha conosco Salve Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores seja você também um benfeitor evangelizando conosco ligue 0 operadora 11 4200 8080